Olá, seja bem-vinda ao canal, eu sou Sabrina Brito E no vídeo de hoje você vai aprender como vender no Instagram Como você pode fazer dropship no Instagram em 2023 Bom, seja bem-vinda ao meu canal, eu sou Sabrina Brito Como eu te expliquei, no vídeo de hoje você vai aprender passo a passo Como você vai vender no Instagram sem precisar ter estoque Mas muitos me perguntam, o que é dropship? Bom, dropship é um sistema de negócio onde você é o intermediário entre o fornecedor e o comprador Você não precisa ter estoque para vender de forma alguma Você pode vender sem ter produto em casa, sem ter produto em algum lugar Basicamente o fornecedor ele manda diretamente lá da casa dele, do depósito dele para o seu cliente Então dropship é isso, você não precisa ter estoque em casa para vender, tá bom? Mas antes de continuar com o vídeo, eu já te peço que você inscreva-se no canal se você não for inscrito E me siga nas redes sociais Lembrando que eu vou deixar o link desse primeiro vídeo que eu gravei Como você fazer drop no Instagram na descrição do vídeo e fixar nos comentários Esse vídeo é totalmente atualizado, teve muitas mudanças nesses dois anos por cá Então eu resolvi trazer para você Então sem mais demora, eu vou agora para a tela do meu computador te mostrar Como você vai vender no Instagram sem precisar ter estoque Vamos lá Bom pessoal, então vamos começar Mas antes de eu continuar com o vídeo, eu já te peço que você fique até o final do vídeo Porque tem uma lista aqui completa que eu separei para você entender o que você deve fazer E eu vou te mostrar tudo no que realmente, um passo a passo que você deve fazer Então eu preciso que você fique até o final do vídeo Que é muito importante que no final do vídeo eu vou te dar ainda um bônus Então, antes de você começar a se programar sobre sua loja de dropship lá no Instagram Você precisa ter uma conta no Instagram É simples você criar uma conta no Instagram Eu não vou te ensinar a criar uma conta Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo E eu ensino como você criar uma conta no Instagram passo a passo Lembrando que, essa conta precisa ser uma conta comercial Quando você cria uma conta no Instagram Você tem a conta de uso pessoal e uso comercial O uso comercial, você tem mais vantagem de colocar link na biografia Você tem mais vantagem de colocar opção de carrinho Você tem mais vantagem de ver o gráfico ali dentro da engrenagem De configuração do Instagram O seu público, você tem mais vantagem em muita coisa Então, cria uma conta comercial Primeiro, cria uma conta normal E lá em configuração, você muda para a conta comercial Pronto, beleza? Feito isso, qual o próximo passo que você vai fazer agora referente à tua conta? É escolher um nicho de mercado Nicho de mercado é Que tipo de produto você vai vender? Qual segmento de produto você vai vender? Se você vai criar uma loja nichada ou uma loja genérica Mas Sabrina, eu não sei o que é loja nichada Eu não sei o que é loja genérica Eu vou te ensinar agora Primeira coisa, loja nichada É uma loja de único segmento São uma loja para pet, são uma loja de produtos Decoração, bebê, homem, mulher Loja nichada, de único segmento Loja genérica, é uma loja que vende de tudo Decoração, pet, bebê, sapato, entre outros Então, loja genérica é a loja que vende de tudo É tudo misturado Tá certo? Eu recomendo para quem está começando Crie uma loja genérica É muito importante você criar uma loja genérica Tá bom? E o próximo passo é Sabrina, eu já sei Eu já criei minha conta Já sei que tipo de produto Que tipo de loja eu vou fazer Você deve estar perguntando Sabrina, que produto eu vou vender na minha loja? Eu não sei quais são as categorias que mais vendem Eu separei para você aqui Ou seja, quais são as categorias que mais vendem Dentro do Instagram, na loja de dropship Tecnologia Tecnologia, que tipo de tecnologia? Fone de ouvido Eletrônicos Tudo referente a isso Você pesquisa no Google Aqui, ó Tecnologia São as categorias que mais vendem Artigo para bebê Artigo para pet Linha fitness Tem um produto que está em alta Depois eu mostro aqui para você O tecido para casa e decoração E artigo de beleza e saúde Essas são as categorias que mais vendem Dentro de uma loja de dropship Dentro de uma loja no Instagram Então você vai procurar Produtos que estão relacionados A esse tipo de categoria Que eu te mostrei agora Tem toda uma estratégia que você pode fazer De pesquisar mesmo Quais são os produtos que estão em alta Isso é para um outro vídeo Se você quiser Coloca aqui que eu te ensino Realmente quais são os nomes dos produtos Que as pessoas estão buscando Mas eu estou te mostrando agora As categorias que mais vendem Então as categorias que mais vendem Quando você for minerar esse produto Dentro de uma Para colocar esses produtos Na tua loja de dropship Lá no Instagram Procura produtos com tecnologia Que estão em alta Artigo para bebê Pet Fitness Saúde Beleza Tecidos para casa Bom Já sei quais são os produtos Que eu vou fazer Que eu vou escolher Como você pode escolher Esses produtos que estão em alta Você tem várias ferramentas Que você pode procurar Esses produtos que estão em alta Primeiro TikTok Já ensinei Como você pode minerar Produtos que estão em alta TikTok Kawaii Você pode fazer isso Youtube Você pode ver No Youtube Realmente os produtos que estão em alta Referente a isso Os que tiver mais visualizações São aqueles que estão vendendo Que está Que viralizou Você vai pegar esses vídeos E vai baixar Para subir Dentro do teu Instagram Eu vou te ensinar Isso Calma Que eu vou ensinar Como você vai fazer isso E no Aliexpress também Você pode procurar Produtos Que estão em alta Por exemplo aqui Esse fone de ouvido Lenovo Olha a quantidade Que esse fone de ouvido Tem Isso é produto De tecnologia Eletrônico Então Esse produto Realmente Ele está em alta Aqui ó Produtos que mais vendem Então você vai procurar Exatamente isso Os que tem Mais venda É o que você vai colocar Na tua loja Se você pegar esses vídeos Aqui tem como Você pegar esses vídeos Para subir na tua loja Agora preste atenção Vou agora te mostrar Como você vai viralizar Esse vídeo No teu Instagram É muito importante Você precisa colocar Conteúdo que está em alta Conteúdo que estão virais Que são virais E com Bom Você vai exatamente Pegar produtos que mais estão virais Lá no Tik Tok Kawaii YouTube E aqui Dentro do AliExpress Esses produtos Que tem milhões de vendas Esses produtos Que tem milhares de vendas Aqui no AliExpress Quer dizer o que? Que esse produto Realmente está sendo vendido E as pessoas estão vendendo ele Estão comprando Então são produtos virais Olha Tanto de visualizações Isso aqui é um produto Que está em alta Está bombando Então você vai trabalhar Com esses produtos Que estão em alta Tá Um detalhe Há basicamente Há um ano Aí atrás Trabalhamos Trabalhávamos com o Instagram Só imagem Então A sua identidade visual Lá no Instagram Era mais imagem Correto? Concorda comigo? Só que O Instagram mudou Então você não vai trabalhar Mais no Instagram Com imagem Você não vai pegar Imagem desse produto E vai colocar lá no Instagram Não Você vai pegar O vídeo desse produto Se você quiser Como eu posso te ensinar Desde a edição Baixar Ele está Subir Botar voz Narrada E tudo Coloca aqui Se esse vídeo tiver Muitas visualizações E muitas pessoas dizendo Eu quero Eu vou te ensinar Tudo na sequência De passo a passo Então você não vai colocar Mais imagem Nesses vídeos Nesse do teu Instagram Você não vai trabalhar Você vai trabalhar Com vídeos Então vai baixar Esse vídeo E vai subir Vou te mostrar agora Aqui um exemplo Talvez nesse Instagram Que eu separei ele Para te mostrar Ele é Ele tem um milhão De seguidor Tá certo Tem Ele tem aqui Uma loja online Que eu vou te explicar Referente a essa loja Eu já te ensinei Como criar essa loja Até aqui Você não vai gastar nada E veja que ele só trabalha Com vídeo Então você tem que pegar Exatamente Os vídeos Que estão viralizados Dentro do Instagram Aqui ó Tem esse produto aqui Você pode até pegar Se não tiver logo Você pode baixar Então você tem que pegar Produtos que estão em alta São produtos que estão Viralizados Dentro do Instagram E presta atenção E presta atenção Não coloca imagem Não coloca imagem Você só vai trabalhar Com vídeo Dentro do Instagram Só isso Só vídeo Vídeo nos Reus E vídeo Dentro lá Nos stories E vídeo aqui Não trabalha Com outra coisa Não faz com imagem Olha o tanto De curtida Que tem esses vídeos Olha o tanto De comentário Eu vou deixar Esse perfil aqui Até pra você Eu vou deixar Como bônus Junto com os outros bônus Que eu vou te mostrar Se você ficar Até o final do vídeo Tá certo Então veja O quanto de comentário Que esse produto tem Então você tem que trabalhar Exatamente Com produtos virais Com vídeos virais Olha Vou dar exemplo Esse aqui ó 12 mil ó Olha que legal Esse produto ó Pra você usar No teu notebook Então isso aqui ó E o povo dizendo Quanto é 2 mil ó 1.800 Ó Olha o tanto De De aqui Olha ó Eu quero Qual link ó Qual link Eu preciso gente ó Não achei Pode passar o link Então você vai trabalhar Exatamente com esses Vídeos Você pode até pegar Esses vídeos Utilizar pra vocês Também Que pode fazer isso Sem problema nenhum Até porque esses vídeos São dentro São do próprio AliExpress Entendeu Esses vídeos São do Ali Que ele baixa E coloca Eu aconselho Colocar a tua logo Aqui dentro Do teu vídeo Tá certo Coloca a tua logo E um detalhe Muito importante Pra você Crescer No Instagram Vou te dizer agora Agora Pra você crescer No Instagram Pra você viralizar No Instagram Pra você Começar A ter audiência Criar público Que tem interesse Você realmente Precisa Colocar o que? Hashtag A diferença Dentro de um De um bom perfil É Você colocar O comentário Você colocar A descrição Desse produto Desse produto E o essencial As hashtags As hashtags Que tem tudo a ver Com o teu produto Então ele colocou Referente Isso aqui Ele colocou Praticidade Organizador Qualidade Conforto Caso Qualidade de vida Delivery Cozinha Cozinha organizada Decorar Decoração Então bem estar Ele botou Tudo que tem a ver Com esse produto Que a pessoa tem interesse Não adianta você Pegar um vídeo Subir de todo jeito Não Você vai colocar A descrição Do teu produto Onde a pessoa Pode encontrar Esse produto Não é na biografia Link Nos stories Nos status O link Que ele quer dizer Esse link Aqui Esse eu vou chegar Calma que eu vou chegar lá Esse link aqui O que é aquele botão Achado da Shopee Aí você vai No lugar de colocar Achado na Shopee Você vai colocar O nome da tua loja Promoções e oferta Oferta da Charil Da loja X Por exemplo Aí Ache pelo número X Essa descrição Eu vou deixar pra você Num bônus Que eu vou te dar Junto com outro bônus Tá certo Eu vou botar essa descrição Pra você ter a ideia Então assim O que faz a diferença De você vender no Instagram É um perfil Bem feito Então você vai Criar tua logo Você vai criar logo Vem aqui no Canva Coloca aqui Canva Você vem no Canva E coloca aqui Logo Pronto Você vai criar tua logo Logo aqui Você vai criar tua logo Logotipo Aqui já apareceu E você vai criar tua logo Aqui com tua cara Tudo bonitinho A cor A identidade visual Da tua loja É muito importante Então você cria Então você cria a logo Conforme a tua identidade visual Então escolhe a identidade visual Trabalha com cores que vendem Quais são as cores que vendem? O verde, o laranja, o amarelo Trabalha com cores fortes Cores persuasivas Bom, o modelo pra loja Aqui vai encontrar Vários logos Que você pode utilizar Aí pra tua loja Eu uso o Canva Pro Mas você pode usar Tranquilo, tranquilo O Canva gratuito E aí você vai criar A tua loja Olha como esse modelo aqui Tá legal E aqui você bota O nome da tua loja Bota o nome da tua loja E coloca aqui Usa como logo Aqui Usa como logo Esses botões aqui É o mesmo formato de logo É o mesmo logo Cada vez que você colocar Uma história aqui Você já coloca adicionando ele Beleza? Você já entendeu Como é que você vai fazer Não trabalha com Instagram Mais com imagem Você vai trabalhar Com conteúdos virais Esses conteúdos Você vai encontrar Aonde? Esses conteúdos Que você vai trabalhar Esses conteúdos Que você vai trabalhar Você vai encontrar No TikTok Kauai, Youtube Você vai colocar Vídeos virais Tá, beleza Sabrina, eu já sei Calma Eu vou te mostrar Agora como eu vou usar A forma de pagamento Como eu vou receber desse cliente Calma que eu vou te explicar isso Aguenta aí Veja o que é que esse Instagram Fez Totalmente gratuito Gente Totalmente gratuito Ele foi lá No Google Sites Eu já ensinei como fazer isso Aqui eu vou deixar esse link Também na descrição do vídeo Então o que é que ele fez Ele pegou A imagem do produto E adicionou aqui E colocou um botão Eu já ensinei a fazer isso Eu não vou ensinar Vou deixar na descrição do vídeo Como você vai fazer isso aqui Você não tem loja Você não quer loja Quer criar isso aqui Isso é no Google Site Simples de fazer Então, clicando aqui Vai ser direcionando Para o Lá para o Shopping Só que no seu caso Você não tem loja online Ou se você também Não acabei de ter uma ideia agora Você é afiliado Da Shopee Da Amazon Do AliExpress Você pode fazer essa mesma estratégia Colocando o teu link de afiliado Também você pode fazer isso Tá certo? Mas aí você coloca aqui E vê no site Você pode colocar O teu link de WhatsApp Para a pessoa ter interesse Por exemplo Aqui é uma cadeira Você bota aqui Gerador De link de WhatsApp Para cada produto Você vai adicionar Um nome diferente Por exemplo Eu cliquei aqui Você é adicionado lá Para o teu WhatsApp Então eu vou botar aqui Só para você entender Vou clicar aqui Qualquer um Você bota no Google Gerador de WhatsApp Aí bota aqui Seu telefone O e-mail Se você quiser E aqui você vai Olá Exemplo Olá Estou vindo Do site Pronto Para você saber Quais são os produtos Que está sendo clicado Aí você bota Gostaria Gostaria De saber Mais Sobre O produto X Produto X É Gostaria de saber Sobre a cadeira Aqui Exemplo Gostaria de saber Sobre Esse Isso aqui é um adesivo Que bota na parede Para quem está no riscado Gostaria de saber Então você Para cada link Você vai criar Um link diferente Porque quando a pessoa Clicar Você vai saber Qual produto Ela tem interesse Referente a isso Aí você vai fazer o que? Coloca aqui O link Da oferta Então você vai ver Como criar Um Instagram Vou botar na descrição Do vídeo E você vai ver também Que vai estar na descrição Do vídeo Como criar essa página aqui Vou botar também Na descrição do vídeo Esse 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 vídeo Tá bom? Com base nisso Vai colocar Produtos virais Ah Sabina Onde é que eu vou encontrar Esses vídeos Para pegar produtos Para colocar aqui Então você Pega do próprio Instagram Você pega do próprio Kawai Pega do próprio Que é TikTok Vai baixar Esses vídeos E vai colocar Aqui E vai colocar aqui No Google site Ou você vai colocar Dentro do teu WhatsApp Business Por que dentro Do WhatsApp Business Porque no WhatsApp Business Dá para você Criar lá Uma loja online Dá para você Criar uma lojinha Lá Um botãozinho A descrição Do teu produto O valor E A imagem Então ou você Cria aqui O Google site Ou você cria Dentro do Instagram Dentro do WhatsApp Business Business Esse WhatsApp Business É um WhatsApp Normal Vou deixar Lembrando Todos os links Que eu estou Mencionando aqui Eu vou deixar Para você No final Com o bônus Que eu vou te dar Tá certo Então é muito importante Você ter isso O que você precisa ter O WhatsApp Business Ou você cria Aqui no Google site Não Não quero criar No Google site Não quero criar O WhatsApp Business Mas eu recomendo Criar no WhatsApp Business Isso também Cria no Canva Deixa eu ver Site Aqui Você vem para aqui Sites E aqui Nesse formato De site Ele vai te dar Alguns modelos Você pega Qualquer um Que é só Para você Criar E você também Pode criar Aqui dentro Do Canva Essa parte De como você Criar Vou deixar Também junto Acho que vai Estar no mesmo Vídeo que eu Ensino a fazer No Google Meu negócio Aqui No Google site Então você vem aqui No Canva E cria aqui Tua loja Também Tem um nomezinho Não é cardápio Não Eu esqueci o nome Agora Então Da loja Esse aparece Banner de loja Aqui Apareceu Banner sim De loja E aí você vai montar É simples você Botar Vou adicionar Aqui Vou pegar Essa do pet Adicionar mais Só você clicando Adicionar mais Adicionar mais Depois que você Fizer isso Vamos ver Como é que está Ficando Aí você tem que publicar Aqui Tudo é editado Você pode botar Aqui cada Produto desse Cada imagem desse Pode ser um produto seu Aqui a descrição E ainda pode botar Um link Aqui se você quiser Para você botar um link Você pode vir Botar um botão Botão Pega um botão Aqui é exemplo Eu estou pegando Qualquer um Tudo altera a cor Aqui bota o botão Aí bota o nome Aqui Saiba mais Um texto E aqui Coloca o link Que você gerou Aqui No gerador De whatsapp Então vai E fica um site Mesmo sendo no canva Totalmente gratuito Aí você vai usar Sua criatividade Olha para celular Como fica Entendeu? E é assim que você vai fazer Essa parte Caso você não queira fazer No google No google site Que você cria No canva Ou cria dentro Do whatsapp music Beleza Você já entendeu Como você vai fazer Agora um detalhe Muito importante Muito importante Você precisa fazer É o que? Consistência Primeira coisa Que você tem que fazer É definir Seu público alvo Para você definir O teu público alvo É Você precisa ter Consistência Dentro do teu público Qual o tipo de produto Que as pessoas Têm interesse Com base nisso As necessidades Que eles têm Você vai descobrir Qual o público Alvo que você tem Segundo o que? As hashtags Hashtag é o que? É isso aqui Que eu mostrei Com base Nessas hashtags A hashtag É o SEO Do teu vídeo Aqui Do teu produto Dentro do Instagram Para a gente subir Um vídeo aqui no youtube A gente precisa fazer o SEO Para a gente colocar Qualquer imagem Ou vídeo Aqui no Instagram A gente precisa Colocar a hashtag No mínimo Dez Tá certo? Isso é muito importante Para que seu Instagram Cresça Segundo é o que? Interaja com os outros Usuários do Instagram Comentando Curtindo Em suas postagens Então o que é que eu vou fazer? Eu publiquei Vamos supor que é isso aqui Eu publiquei Então o que eu vou fazer? Aqui na minha descrição Saia marcando as pessoas Mesmo sem você conhecer Marca Se é uma mãe Marca Se é produto para bebê Marca uma mãe Se é produto para homem Marca um homem Saia marcando Dez pessoas Quinze pessoas Começam a marcar Que é para interagir E compartilha lá Nos chama lá Num message Aqui no caso Num direct E diz Olha acabei de compartilhar Essa mensagem Olha dá uma olhada Nesse produto Compartilha com ela Você tem que pedir Você tem que interagir Com as postagens As pessoas comentando E curtindo E você tem que solicitar Para as pessoas Fazer o mesmo com você Entendeu? Aí o que é que você pode fazer? Ofereça promoções E sorteios Para incentivar As pessoas A seguir sua conta Então sua conta é nova Não compra seguidores Tá certo? Sua conta é nova Seguidores serve para quê? Só para marcar A quantidade de pessoas Mas seguidores Que se você comprar seguidores Não tem nada a ver Com as pessoas Que tem interesse No teu produto Seguidores serve Só para contar A quantidade de seguidores Mas não são pessoas Que tem interesse No teu produto Tá certo? Beleza? Então você cria sorteio Pega um produto Besteirinha Na Shopee No Ale É uma coisinha Onde você vai gastar 10 reais Faz um sorteio Marque A postagem X Se você quiser Que eu ensine Como você fazer isso Você me fala O que eu coloco aqui Se tiver muita interação Eu ensino Você criar um sorteio Lá no Instagram Para crescer A tua loja Tá bom? Então qual O próximo passo Compartilhar conteúdo Exclusivo Como foto de vídeo Eu botei foto Só por botar Mas você não vai Trabalhar com foto Você vai trabalhar Com vídeos Tá certo? Trabalha com vídeos Que é para Engajar lá O teu perfil Você também pode fazer Trabalhar com influenciadores Para crescer O teu Instagram Procura influenciadores Que estão começando agora Com perfil 5 mil 10 mil 15, 20 5 mil Seguidores Você paga aí 10, 15 reais 30 reais Eu vou deixar até O perfil aqui De um Instagram Que eu gosto de fazer Parceria com essa pessoa Ela é barata E é bem engajada No Instagram Dessa pessoa Eu vou deixar aqui Super recomendo Tá bom? Para crescer Na verdade Eu uso para crescer O Instagram As pessoas começam Curtir, curtir E seguir Então você pode Usar essa pessoa Para ela Influenciar Seguidores Para o teu Instagram Aí você combina Como você queira fazer Com ela Tá certo? Então faz essa estratégia Que eu te passei Qual o próximo passo Que você vai fazer? Você vai analisar Os dados Do teu perfil Para entender Qual o conteúdo Que é mais Bem sucedido E usar a estratégia Para conformar A necessidade Dessa pessoa Para esse conteúdo Por exemplo Aqui Nesse perfil Dessa pessoa Que eu não sei Nem quem é Você analisa Quais são Eu no caso E vamos supor Que esse Instagram Fosse meu E analisar Qual foi o conteúdo Que teve mais comentário Mais visualizações Então eu ia procurar A estratégia De colocar mais conteúdo Procurar vídeo Do mesmo produto Mais vídeos Diferente Para trazer mais Engajamento Para esse Esse Instagram Então você vai fazer O que? Você vai A partir do momento Que você começa A publicar Publicar três vezes Por dia Isso é muito importante Para quem está começando Três vezes de manhã Tarde à noite De manhã Publica três vezes Por dia E a partir E começa a fazer O que eu te disse Compartilhar Hashtag Marcando pessoa Então você vai analisar Quais são O tipo de produto De vídeo Que está tendo mais Visualizações Mais curtidas E até mesmo Comentário Com base nisso Então você vai Fazer o que? Você vai Analisar E colocar Mais conteúdo Com a necessidade Daquele produto Por exemplo Aqui é um Exemplo Produtos para PET Viu que tem mais Curtida para Produtos para PET Mais visualizações Em comentário Então vou passar Mais Colocar mais Conteúdo Referente a isso Tá certo? Qual o outro passo? É isso que eu acabei De dizer Lembrando que você Tem que ter Consistência Nas tuas postagens Tá certo? Você tem que ter Consistência Nas tuas postagens Se você não tiver Consistência Nas tuas postagens Você não vai Crescer no Instagram Tá? Você já Eu já expliquei Tudo como você Vai fazer Agora Como você vai Receber esse Pagamento? Como é o processo De pagamento? Vamos lá Vamos supor Eu Sabrina Você tem essa loja Aqui Vou usar essa caminha PET Gostei dessa caminha PET Te procurei Te chamei aqui no direct Olha Eu tenho interesse Aqui nessa caminha Como eu faço Para comprar? Você não tem Esse produto aqui Mas eu quero comprar Como é que eu faço? Você jamais diga Que não tem um produto E jamais diga Que esse produto É de fornecedor Não Você tem que trabalhar Como se a loja A loja é sua O produto é seu Como você tem em estoque Mesmo Entendeu? Então Você Quando for colocar O produto aqui no Instagram Olha os fornecedores Veja se ele é bem qualificado Para você saber Se esse fornecedor Ele entrega o que promete É simples Você vem Eu vou pegar exemplo Aqui ó Clica aqui Aqui tem o nome da loja Aqui é o nome da loja Do lado o nome é Aliexpress Aí aqui tem as avaliações Aqui Está acima da média Então procure trabalhar Com fornecedores Que está acima de média Que está assim ó Tudo verdinho Então isso é um fornecedor Bom de você trabalhar Tá certo? Aí o que é que você vai fazer? Eu Sabrina Quero comprar um produto Seu pet Então o que é que você vai fazer? Como você vai dar para ele? Como é que eu vou te pagar? Tem duas formas de você utilizar Método de pagamento Tem o mercado pago Tá certo? Você vai gerar um link No mercado pago As siglas De você fazer isso Você gera um link De pagamento No mercado pago Coloca a foto Coloca tudo direitinho E com base nisso A pessoa vai comprar Tem o mercado pago Tem gerador de link De mercado pago E tem o pago seguro Exemplo Peguei esse aqui Esse é um produto Que está em alta Massageador profissional O pago seguro Um detalhe Mercado pago Você recebe dinheiro na hora Então o próprio dinheiro Do cliente Você vai comprar O produto dele Então você pegou O link do mercado pago Compartilhou comigo Para eu pagar Esse produto para você Eu paguei Você já pede Os meus dados Olha Me passa por gentileza Os teus dados Ou então O endereço completo Completo Para poder eu fazer Para poder eu enviar O teu pedido Tá certo? Você vai me solicitar Quando ele pagar Você vai solicitar Os dados dele Eu vou te dar Uma dica ouro Para a pessoa confiar em você Presta atenção Isso vai ser daqui a pouco Então você vai Só quando ele Você gerar o link De pagamento Coloca uma foto também Que dá para você Colocar essa foto Coloca a foto do produto O nome do produto E vai gerar o link Vai compartilhar com a pessoa Ela vai pagar Quando ela pagar Aí você manda uma mensagem Assim que você pagar Manda os teus dados Por gentileza Porque é para enviar Amanhã mesmo O teu produto E lembrando O código de rastreamento Aí você coloca Olha O código de rastreamento É liberado De três a cinco dias Tá bom? Para você ficar tranquila Aí você já compartilha Ou você usa o PagSeguro O PagSeguro Você não recebe o dinheiro Logo Você recebe o dinheiro Com quinze dias Tem o dinheiro Com quinze dias E tem o dinheiro Com trinta dias Se você tiver Se você tiver um capital Inicial para começar Ou um cartão de crédito Para comprar o produto Aqui no Allen Recomendo o PagSeguro Por quê? Quando você gera um link No PagSeguro Automaticamente tem a opção Deixa eu carregar aqui Deixa eu pegar em abanônima Para a gente fazer melhor Quando você gera um link no PagSeguro O cliente tem a opção De automaticamente Quando ele continuar com o dado dele De cadastrar o endereço dele Então vem aqui Nome completo E-mail CPF Eu dou com o CNPJ Por exemplo Eu vou botar aqui Sabrina Vitória Só para Que não é meu nome Está aqui E-mail Vou botar Meu e-mail Arroba gmail.com Aí CPF Para você entender O PagSeguro Por que é melhor Gerador E-C-P-F CPF E dá um continuar Tá Telefone Pronto Continua Aí aqui Automaticamente No PagSeguro Já vem o endereço Então aqui A pessoa já pode Adicionar o endereço Dela Que o É o contrário Do Mercado Pago Não dá essa opção Só que o Mercado Pago Você recebe o dinheiro na hora O PagSeguro É com 15 ou 30 dias Só que a pessoa Comprando pelo PagSeguro Que já vem o endereço Se ela vai se sentir Mais segura Porque automaticamente Já está pegando o endereço Então Vai ficar Pelo Mercado Pago Pode ser que a pessoa Tenha uma desconfiança De comprar com você Porque não pede o endereço E aqui automaticamente Pelo PagSeguro Já pode solicitar O próprio PagSeguro Quando você gera Um link de pagamento Que no caso É um link de cobrança Você pode botar a imagem E tem a opção De colocar o endereço E esse link Não expira E depois Vem para a parte De pagamento Por isso Que eu estou dizendo Para você Que é melhor Essa opção Do PagSeguro Olha Tudo isso Que eu te mostrei Não é bicho De sete cabeças Não é complicado Você só precisa Ter consistência Tá certo O segredo De vender no Instagram É colocar vídeos virais Eu já te disse Como é que você vai pegar E você ter consistência Em colocar Três vezes por dia Três vezes por dia Um detalhe A dica que eu vou te dar agora Presta atenção A dica que eu vou te dar Essa dica ouro É muito importante Você não vai pegar o vídeo De lá do Instagram Do Kawai TikTok Do Aliexpress Então aproveita esse mesmo vídeo Já cria uma loja Nas outras redes sociais Aproveita esse mesmo link Vídeo já coloca No Kawai TikTok No Youtube Cria um canal Aqui no Youtube Para colocar os vídeos Da tua loja Coloca a descrição E um botão do Whatsapp Direcionando a pessoa Para o teu Whatsapp Então o mesmo vídeo Você vai viralizar Para várias redes sociais E vai poder aproveitar Para as várias redes sociais Não fica preso Só no Instagram Tá certo? Não fica O principal Que você deve ter É Youtube Instagram Youtube Instagram O principal Kawai viraliza Mais do que o TikTok Para quem não sabe Então Kawai viraliza Mais do que o TikTok Então O segredo Do teu sucesso É consistência Consistência Produtos virais Que eu já expliquei Como é que você faz Vídeos virais E o mais importante Colocar Se você quiser Uma voz Narrativa No teu vídeo Então pode fazer Com tua própria voz Uma voz sintética Se você não sabe Como fazer isso Eu posso te ensinar Mas se tiver Muito comentário Para um próximo vídeo Sabrina Eu quero a segunda parte Do vídeo Eu quero a segunda parte Aí sim Eu posso colocar Se tiver muitas visualizações Curtidas E compartilhamento E dizendo Eu quero Hashtag Eu quero a segunda parte Eu vou te ensinar Desde você escolher o vídeo Editar Colocar a voz E publicar Tá bom Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo Escreva aqui nos comentários Conteúdo que você quer Que eu traga pra você Conteúdo que você quer Que eu traga Se você gostou do vídeo Coloca aqui nos comentários Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Uma planilha como bônus pra você Tá bom Então é isso Fica com Deus Até o próximo vídeo